Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui eu vou compartilhar com vocês uma dica muito bacana para quem trabalha com projetos grandes em VBA ou projetos em grandes empresas. Eu vou falar a respeito de versionamento de código para os seus projetos VBA, obviamente você precisa saber do que se trata o assunto de versionamento de código, senão você não vai ter muito, vai tirar muito benefício desse vídeo, eu posso se houver bastante demanda se você quiser que eu fale sobre o assunto coloca um comentário aqui embaixo, se você quer saber do que se trata versionamento de código e mesmo que você não saiba um pouco desse vídeo vai deixar isso muito claro e qual que é a vantagem de você ter o seu código versionado. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o VBA ele naturalmente não é preparado para isso, ele não é preparado para deixar os seus arquivos disponíveis de tal forma que você consiga versioná-los separadamente, você só consegue versionar o arquivo inteiro de Excel e isso normalmente é um problema, problema não só para salvar, mas problema também quando você quer fazer comparação de versões, então eu já estou entrando no assunto de versionamento de código, aqui eu vou mostrar para vocês como é que você, na verdade uma alternativa para você conseguir fazer o versionamento dos seus arquivos de código fonte no VBA. o que eu vou usar pessoal, está aqui na tela para vocês, é um código que está aqui no repositório desse usuário chamado RICOC, se é que eu consegui pronunciar da forma correta, ele tem um repositório aqui chamado VBA Developer, onde ele colocou um bloco de código que ajuda a você a ter uma forma de exportar os códigos fontes do seu projeto VBA para arquivos externos, para que consequentemente você tenha facilidade de fazer um versionamento deles. Antes de continuar eu vou mostrar aqui para vocês a pasta onde estão os arquivos, que você consegue baixar clicando aqui no download zip, o link está aqui e eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês, tudo bem? O conteúdo da pasta é o seguinte, depois que você faz o download e descompacta o arquivo de resultado, que o nome é vbadeveloper.master, dentro desse arquivo o conteúdo é um conteúdo padrão de um diretório do git, de uma pasta versionada com o git, também existe um outro assunto, também extensos na internet, só pedir que eu explico, se for o caso, faço até um vídeo falando só somente como você faz o controle de versão muito básico usando o git. E aqui dentro do diretório chamado src eu tenho duas pastas da qual, a que me interessa por enquanto é essa chamada vbadeveloper.xlam e aqui eu tenho uma porção de códigos pessoal, vale a pena dar uma olhada em boa parte deles, porque tem alguns utilitários muito bacanas, mas o que nos interessa é esse código aqui chamado build.bass. Se você quiser, você pode abrir esse código no notepad, por exemplo, no bloco de notas, eu vou abrir aqui no notepad++ só para vocês terem uma pequena noção do que tem dentro aqui dele, vou reduzir esse aqui e pronto, tá aqui, é código vb, vocês já devem estar familiarizados, mas o que eu vou fazer é mostrar para vocês como é que eu faço uso desse código aqui a partir de um projeto vba que eu já tenho, ou seja, eu vou pegar um arquivo que já tem, contém um projeto vba, código vba, tem coisa funcionando e eu vou aplicar nesse arquivo em específico esse controle de versão. pessoal vou fechar esse arquivo aqui e o arquivo que eu vou usar de cobaia pessoal é um que eu espero que já seja muito conhecido de vocês que é o modelo de cadastro é em excel vba para quem não sabe do que eu tô falando esse é um modelo quase completo mas que contém dentro dele código para você fazer um cadastro com todas as operações de registro que envolvem normalmente um cadastro com inclusão, alteração, inclusive uma tela de pesquisa bastante completa mas que usa excel na íntegra mais informações tem um link aqui embaixo no vídeo o que eu vou fazer é pegar esse esse aplicativo e vou pegar o código fonte dele e preparar para ser versionado agora por exemplo eu não consigo fazer isso porque tá tudo dentro do mesmo arquivo eu já tenho esse arquivo aberto aqui ele tá na memória eu vou abro o formulário faço a navegação tem um formulário de pesquisa muito bem eu vou abrir o projeto vba clicando em desenvolvedor visual basic e aqui eu já posso ver todo o conteúdo do código fonte do meu projeto projeto aqui é particularmente pequeno mas se você trabalha em uma empresa um projeto grande isso aqui com certeza será muito maior eu tenho aqui o modo auxiliar eu tenho aqui o formulário de cadastro bastante código aqui dentro dele eu vou fechar essa janela para ficar mais claro o frm pesquisa com a cara dele muito bem este é o meu projeto vba eu vou fazer agora é usar o código daquele repositório que tá naquela página para download que eu mostrei para vocês e aplicar o controle de versão dentro deste aplicativo que tá aberto aqui pra vocês agora quais são os passos que esses passos inclusive estão naquele arquivo build.bas antes de mais nada eu preciso importar esse arquivo eu vou clicar aqui com o botão direito antes de mais nada vamos ver onde é que esse arquivo arquivo tá ele tá nesse caminho que tá aqui em cima para vocês e o arquivo que tá aberto é o arquivo que tá neste caminho aqui certo então praticamente no mesmo nível de pasta uma pasta abaixo esse aqui o arquivo que tá aberto ok pessoal esse arquivo que eu quero importar então eu vou clicar aqui com o botão direito no meu projeto vou clicar em importar arquivo e o arquivo que eu vou importar é aquele build.bas já tá aqui sentado no caminho clique em ok e o que acontece é que esse arquivo é importado para dentro do meu projeto vba as instruções para você fazer isso funcionar pessoal estão aqui estão em inglês se você não tiver problema com o inglês você pode seguir essas instruções que vai funcionar normalmente na verdade aqui ele está ensinando a você a deixar isso instalado como um add-in ou como um complemento suplemento do excel você não precisa fazer a criação do suplemento para fazer o uso desse código tudo bem basta que você importe esse arquivo e siga as instruções conforme eu vou passar para vocês agora fazer o add-in ou o suplemento é uma opção o que eu preciso depois de importar esse arquivo pessoal primeiro eu preciso ir lá nas referências que tá debaixo de ferramentas e eu preciso adicionar referência a duas bibliotecas inclusive muito próximas uma das outras uma é a microsoft script runtime e a outra é a visual basic microsoft visual basic for applications extensibility que aqui tá na versão 5.3 se não me engano essa é a última versão faz um tempão você não deve ter problemas com isso clique em ok as referências estão adicionadas e você precisa conferir antes de mais nada se o seu excel está com as opções de manipulação manipulação de objetos de um projeto bebê habilitada como é que você confere isso você vai ver aqui no meu arquivo você vai em opções nessa caixa de opções que aparecem para você você vai em central de confiabilidade e você vai aqui na nesse botão configurações da central de confiabilidade clique aí a opção que me interessa aqui pessoal é essa chamada configurações de macro essa opção aqui precisa estar habilitada confiar no acesso ao modelo de objeto do projeto vba o que que isso faz pessoal permite que o vba manipule objetos do próprio vba normalmente que a gente faz é usar o vba para manipular objetos excel mas o vba também tem a capacidade de fazer manipulação de objetos do vba você pode criar formulários e pode criar módulos com código dinâmico mas para que isso seja possível você tem que deixar isso aqui configurado tudo bem está ativado clique em ok muito bem a gente volta para o nosso microsoft visual basic eu vou deixar a pasta aberta aqui do lado pessoal para vocês verem qual vai ser a diferença por enquanto ela só contém esses dois arquivos que são os arquivos que compõem a solução do modelo de cadastro ok o que que eu vou fazer agora vou exibir janela de verificação imediata porque ele vai gerar uma saída aqui embaixo e o método que eu tenho que prestar atenção aqui é esse cara chamado test export pode até mudar o nome dele para export de fato que é da forma que ele vai servir para você conforme as instruções que estão lá em cima ele pede para você renomear o teu projeto para isso vba developer você faz isso vindo aqui no vba project é esse nome que você teria que mudar ou você muda ele para vba developer ou você pega o nome do seu projeto e substitui aqui na função que é o que eu vou fazer tudo bem o que que eu vou fazer agora pessoal é executar essa função test export notem que algumas coisas serão escritas aqui embaixo na janela de verificação imediata como vocês vão ver e tem aqui a minha pasta com os arquivos que por enquanto está vazia vou executar essa macro clicando em executar olha o que aconteceu primeiro criou uma pasta chamada src depois criou uma pasta chamada o exatamente o nome do arquivo e pegou todos os arquivos de código que eu tenho aqui no meu projeto vba e exportou eles se eu voltar naquela minha pasta olha o que aconteceu olha a pasta src aqui e se eu entrar nela eu vou ter uma pasta com o mesmo nome do arquivo e se eu entrar nessa pasta o que que eu tenho eu tenho todos os meus arquivos tal como eles estão aqui no meu projeto quem ainda não teve a oportunidade de exportar módulos vba é um módulo vba ele exporta um arquivo .bas com o código dele e um form ele exporta esses dois arquivos aqui um contém o código e outros contém se não me engano as informações é binárias para você construir o o a aparência do 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 formulário tudo bem se eu for fazer uma comparação muito rápida qualquer conteúdo do modo auxiliar isso daqui ó deixa eu abrir lá o meu arquivo com o notepad++ mod auxiliar se aqui vou não existir até agora pouco agora existe está exatamente com o código que tem lá no módulo e o mesmo acontece para o fm frm cadastro o fm pesquisa que está aqui embaixo está aqui que esse aqui é o fm cadastro que se eu for ver o código dele pessoal tirando aquela parte do cabeçalho que precisa para ele identificar isso como um arquivo de vba válido que está aqui em cima todo o resto do código equivalente tudo bem ou seja a partir de agora eu tenho um arquivo que está aqui em cima texto o arquivo texto dos meus códigos em vba o arquivo aqui build.base acabou vindo junto porque eu inclui ele aqui você pode se você quiser você pode ignorar esse arquivo na hora que você for pressionar existem outras funções aqui dentro desse arquivo build.base pessoal mas não vi muito uso delas de uma forma direta as duas que realmente interessam essa teste export e a teste import a teste import vai fazer exatamente o contrário do que export fez vai pegar esses arquivos aqui que estão na pasta src e colocar dentro do seu projeto porém uma vez que você já está com o teu arquivo e outros arquivos de fonte dentro do seu projeto vba não vejo muita necessidade de você fazer importação até porque essa exportação ela só está é externalizando os arquivos do projeto vba e colocar a planilha e tudo que tem dentro dela não vão para exportação ou seja tendo esses arquivos de código fonte externalizados mais a planilha acredito que está de bom tamanho para você começar a fazer um versionamento um pouco mais refinado que permita uma comparação futura dos seus projetos vba o que eu tenho feito é configurado esse método teste export se você quiser você renomeia eu venho aqui nessa parte de trabalho workbook eu vou colocar ele sempre no after save é esse método aqui que me interessa o que eu estou colocando aqui pessoal eu vou por exemplo renomear esse método aqui está público exportar código isso aqui é da preferência de cada um e eu chamo exportar código que vai acontecer toda vez que eu salvar o arquivo ele vai lá e vai exportar os arquivos ele vai atualizar a pasta de arquivo fonte e vai exportar os arquivos para mim também vou fazer um teste agora ok ele só tá dando aquele aviso de compatibilidade porque esse arquivo aqui é um xls mas funciona para xs xlsx também não tem problema nenhum e solta aqui tá aliás ao que ele fez agora olha que interessante agora que esta parte de trabalho tem código ele também exportou esse código aqui ó vamos lá na pasta olha o código da esta parte de trabalho aqui também está aqui já está funcionando ou seja com essa dica você exporta o todo o código vba que você tem no teu projeto e com essa pequena dica de você colocar no after save você garante que toda vez que você salvar o seu projeto ele vai exportar o seu código vai atualizar e aí você pode começar a versionar como você quiser esse código aqui eu estou daqui a pouco colocando ele no meu git hub para que todos vocês tenham acesso de uma forma facilitada a esses arquivos de código fonte e bom aí é a sua preferência desta forma aqui e já facilita bastante para você começar a ter um controle de versão mais refinado nos seus projetos vba se você gostou desse vídeo pessoal é bacana tchau joinha sempre muito bem findo e quem se interessar pelo assunto se tiver bastante pedido nos comentários eu posso fazer um vídeo somente explicando o conceito do código de versão e também como colocar os seus projetos em um controlador de versão como o git por exemplo eu estou falando bastante do git porque ele é um dos mais utilizados e endossados inclusive pela microsoft atualmente mas tem outros no mercado é uma questão de você estudar ler a documentação do controlador de código fonte e começar a deixar os seus arquivos de projeto vba mais seguros e salvos e também a salvo de qualquer desastre que possa acontecer com eles pessoal muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo mas se pintar alguma dúvida não se esquece corre lá para o nosso fórum o endereço está aí na descrição do vídeo é um espaço super bacana quando a gente discute sobre Excel VBA e um monte de outras coisas a gente se vê lá e aí